Estamos aqui solidários a acompanhar o piquete de greve dos trabalhadores da CP, desta estrutura de oito organizações sindicais que reivindicam valorização salarial. O que está a ser proposto de cerca de 3,5% está muito aquém do que os trabalhadores já perderam com a inflação e, na verdade, estão a defender a empresa, porque com salários tão baixos, com carreiras em que é preciso estar quase 30 anos para chegar aos mil e poucos euros, isto significa que a CP não consegue atrair profissionais e que aqueles que outras empresas vão seduzindo com salários melhores vão abandonando também a empresa. Sim, os trabalhadores estão na rua, os trabalhadores estão em greve para defender a CP. Nós acreditamos numa CP que precisa ter melhores condições de trabalho, precisa ter mais trabalhadores, a CP tem uma grande dificuldade com a tratação no Departamento da Manutenção e noutras funções dentro da empresa. Há um desafio climático que está aí à porta, precisamos de mais comboios, de mais serviços, de maior qualidade e é importante que a CP consiga acompanhar isto, tendo pessoas, porque a CP será sempre feita por pessoas e necessita delas para a sua operação e para que possamos manter um serviço público de qualidade. Assim, as principais razões que a gente está aqui hoje a fazer greve é principalmente por causa do defraudamento que foi feito por parte da empresa e do governo, em que nos prometeu o 5,1% de aumento e depois isso foi defraudado com jogadas em que isto está a dar uma média de 3% a cada trabalhador e principalmente porque isso, ao baixarmos os ordenados a nível de CP, a nível geral, vamos afastar as pessoas de vir trabalhar para a CP e nós também pensámos no futuro da empresa e se a empresa não tiver trabalhadores o seu rumo é para acabar. Somos pessoal qualificado, isto cada vez estamos mais encostados ao ordenado mínimo. Exato. A informação que nos chega é através da administração, o que a administração dá a entender é que eles só dão o que podem dar, ou seja, eles são quase uma parte intermédia é o que o governo regreta, ou seja, a CP não tem autonomia, tanto que enquanto não sanarem a dívida pública da CP, a CP não é autónoma, a empresa é a empresa do Estado, não é? Ou seja, o Estado decretar, os administradores cumprem, basicamente é isso. A situação é ter que se bem arrastar a desafio. E aí o Ministério das Finanças é um dos responsáveis desse concurso? Sem dúvida. Por exemplo, sem dúvida. E há concursos abertos já há meses que não são bem-chicos? Sim, sim. Isto está além, até se quiserem publicar isso, a CP todos os meses lança concurso para várias áreas, seja da manutenção, seja da manobra, e neste momento não consegue preencher estes concursos. Há situações que até já alteraram os standards de contratação para tentarem puxar pessoal e mesmo assim não conseguem, porque é assim, nós temos um exemplo, se uma cadeia como a Lidl, uma empresa com essas grandes qualificações, está a pagar mais que a empresa paga para manutenção, que tem que se ter qualificação e uma alta responsabilidade que transporta pessoas, está tudo dito, não é? E atenção que eu não estou a rebaixar as outras profissões. Agora, há standards, não é? Se uma pessoa que vai fazer reposição, que vai fazer um serviço com muito menos exigência, ganha mais, que quem vai misturear um comboio que transporta outras tantas pessoas, há exclusivamente... Centenas de pessoas que viajem todos os dias, centenas de milhares de pessoas, dependem de nós.